O acidente aconteceu por volta de 8h30 da manhã no cruzamento da Avenida T2 com a Marginal Cascavel, no setor Sol Nascente. O carro prata descia a Avenida T2 e o carro branco seguia pela Marginal Cascavel. Ainda não dá pra dizer qual dos dois furou o sinal. Aqui nessa região, muitas pessoas praticam ciclismo, alguns correm por aqui. E nesse momento dessa batida, um homem que fazia corrida passava pela faixa de pedestres. Ele foi atingido, teve a perna quebrada, foi socorrido. E o que chama a atenção é essa imagem que você está vendo aí agora. O carro prata pendurado ali, por pouco não caiu no córrego. E a história do motorista também é impressionante. O pai do motorista do carro tem uma loja de insufilmes bem próximo ao local do acidente. Quando ouviu o barulho, desceu correndo. E conseguiu socorrer o filho que ficou preso ao cinto de segurança de cabeça pra baixo. Estava amarrado com o cinto de segurança, não tinha como sair. Eu com medo do carro cair dentro do córrego, fui lá e cortei o cinto pra tirar ele. Conseguiu? Aí tirei ele lá dentro. Desespero? Errei a porta do lado de lá, tirei ele. Os dois motoristas passaram por teste de bafômetro e nenhum deles estava alcoolizado. E aí